O homem está com a camiseta branca que possui o logotipo da campanha. Oi, meu nome é René. Meu sinal é um dedo indicador asando no bigode. Eu preciso do seu apoio para se juntar e assinar. O abaixo assinado em favor da adoção de legenda nos filmes nacionais e peças teatrais. Por isso queremos a aprovação do Projeto de Lei Federal nº 256 de 2007. Do deputado Eduardo Barbosa, que dispõe sobre a adoção da legenda nos festivais e peças teatrais. Então, como devemos assinar? E, olha, você entra no site www.legendanacional.com.br E escolha o menu acima que tem botão como lutar. E clica na parte do abaixo assinado e Preenche o seu nome completo. Coloque sua identidade, órgão emissor, o estado, o e-mail. E enviar. O e-mail vai ficar sigilo. E vamos aumentar número de pessoas assinando. Por favor e apoie a legenda nacional. Vamos lá. E obrigado pela sua atenção. O logotipo possui quatro retângulos desalinhados em preto e branco alternadamente. No primeiro está escrito legenda. No segundo, para quem? No terceiro, não ouve. E no último, mas se emociona. Formando a frase legenda para quem não ouve, mas se emociona. Formando o reino e branco alternadamente. Então, assimみzo. Tchau.